O Senhor é a minha luz E a minha salvação A quem eu temerei E de quem me recearei O Senhor é a minha força Nele eu sei que posso confiar Espera no Senhor Espera no Senhor Uma coisa perdi ao Senhor Que eu possa habitar Todos os dias Na sua casa Eu vou morar Na sua casa Eu vou morar Na sua casa